Fala galera! Sexta-feira 13, então vamos mostrar aqui o que tem de melhor de sexta-feira 13 em mídia física e edições oficiais, que é o principal, né? Chega de ser enganado, né? Chega de aceitar a brincadeira que fazem com a nossa paixão por mídia física, né? Galera, vamos de edições oficiais. Sexta-feira 13 só existe, né? O único box oficial não lançado pela Paramon no planeta Terra é o box da Short Factory. O resto é pirata, né gente? Vamos lá, né? Vamos pagar por mídia física que apoia a mídia física, né? Não vamos deixar caçoarem, brincarem, né? Ou explorarem a nossa paixão, certo? Então não caia no conto do vigário. Vamos lá pro vídeo? Vamos lá então. Galera, aqui eu trouxe pra vocês, é... eu vou trazer tudo que eu tenho aqui do sexta-feira 13, certo? Esse box é americano, né? Ele vai do filme 1 ao filme 8, né? O filme 2 e 3 tem legendas BR, né? O 1 tem a versão uncut, que é essa que tá passando, certo? E não temos, né? Não temos legendas nesse filme, né? Lembrando que o primeiro filme, ele é exclusivo, né? Na América Latina e na Europa, né? Da Warner, né? Então esse filme não tem como, né? Ser lançado a versão uncut no Brasil, certo? Não existe essa possibilidade. E esse box vai do 1 ao 8, né? com muitos extras, né? E uma curiosidade, né? O primeiro disco tá rodando, né? O primeiro disco, o segundo e o terceiro, né? O quarto também, o quarto aqui também é a Nova Master, eles vêm em discos individuais, né? Aí temos aqui, ó, o 5, o 6, o 7, o 8, cada um no seu disco. É espetacular essa edição. Então, vamos pra próxima? Bora lá. Bom, pessoal, aqui temos o box em DVD, né? A edição oficial lançada pela Paramount, né? É um box bem legal, né? Bem robusto, né? Pra quem nunca tinha visto, né? Tá aqui os detalhes. Se você tiver sorte, você vai conseguir ele com luva, né? Uma luva de papelão bem reforçadona, com a mesma arte da capa, certo? Aqui vai do 1 ao 8, do 2 ao 8, todos com legendas BR. Galera, todos com legenda BR, certo? E os extras também. E são muitos extras, né? Nessa edição, cada filme tem seu disco, né? Então, cada disco tem seus extras, né? Específico pra cada filme, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha os discos como são, né? Eles são aquele padrão prateado da Paramount, né? Que é muito feio, né? Mas edição oficial com BR, viu? E a imagem desses DVDs é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Vamos pro próximo? Bora lá. Bom, pessoal, agora vamos aqui com as edições nacionais que eu tenho na coleção, né? Fred vs Jason, né? Que eu coloco aqui, né? Ele foi relançado aqui pela Videopérola, né? Quem é disponível lá, aproveita, né, pessoal? Não sei se tem com essa luva ainda, a luva é bem bonita. O disco é o mesmo disco que foi lançado aqui anteriormente, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o meu tá até lacrado ainda, hein? O Fred vs Jason, né? Tá aqui, né? O meu tá lacrado porque eu tenho no box da Screen Factory, né? E deixei assim, né? Aí temos o primeiro filme, né? Foi lançado no Brasil. Esse vocês ainda acham? Como eu falei anteriormente, né? Ele é da Warner, o primeiro filme no Brasil e em toda a Europa, né? Então é por isso que a gente não vê um box, né? Com o primeiro filme lá no Reino Unido, na Europa, do sexta-feira terçao. Porque lá eles respeitam a mídia física, né, pessoal? Não tem bootleg, tem muito pouco, né? Não é a falta de vergonha na cara que tá aqui no Brasil, né? É que é o primeiro filme, né? Pessoal, esse Blu-ray é espetacular. E pra quem não sabe, os discos, né? Eles eram importados, né? Nessa época ainda, né? Não se fazia Blu-ray no Brasil quando foi lançado. Aqui é a mesma situação. O Remake, né? Na edição nacional, com o disco gringo, né? Esse Blu-ray só tem legendas em português, né? Tem os extras e não tem a versão Uncut, né? A versão Uncut você só vai achar no box, né? No último box da Paramount e no box da Screen Factory. Ou a edição americana. Beleza, pessoal? Esses são os nacionais. Vamos pros Steel Books. Agora, os Steel Books, como diria o Fabrício. Vamos mostrar os Steel Books. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo primeiro, né? Sexta-feira 13, o primeiro filme da franquia. Steel Book lindíssimo, né? Tá aqui na coleção. Muito legal, né? Não tem legendas, né? Mas quem precisa de legendas pra ver Sexta-feira 13, né? Outro fato interessante, pessoal. A dublagem do Sexta-feira 13 é exclusiva, ponto. Exclusiva da Globo e dos canais fechados da Paramount no Brasil. Qualquer edição com a dublagem, né? Teremos uma pirataria dupla, né? Dupla. Então, abrem o olho aí, hein? Esse Steel Book é muito bonito, né? Tá aí, né, galera? Internamente, né? O código já foi usado, né? Foi presente quando eu fiz o unboxing. Então, tá aí, pessoal. Sexta-feira 13, o parte 1. Parte 2, né? Muito bonito, né? Lembrando que o Steel Book parou no quarto filme, né? Aqui também tá com a cópia digital, né? Muito bonito, né? Cada um traz uma frase icônica, né? Do filme. Esse é o parte 2. E parou no parte 4. Por quê? Ó pra vocês verem aqui uma curiosidade, né? Esse disco já foi produzido com uma arte condizente com o Steel Book, né? O primeiro não, né? Então, são coisas que eles vão melhorando pra nós, colecionadores, lá fora, né? E sempre edições oficiais que apoiam a mídia física, claro. Parte 3. Bom, parte 3 aqui. Lindíssimo, né, pessoal? Lembrando que esse Steel Book, que nem diz o Fabrício, ele já traz a nova Master, né? Que foi lançada em Blu-ray. Bad Ride Back, né? Bad Ride Back, né? Icônico. E aqui o Steel Book, né? Sem a arte... O disco com a arte azul, né? Todos chegam em um padrão, né? Muito bonito, né? Bora! Fechando os Steel Books, a parte 4, né? É uma das capas mais icônicas aí, pelo menos na época do VHS. Nossa, era demais, né, galera? Tá aí, né? Muito bonito. Também sem português. Pessoal, os Steel Books, nenhum tem português. Beleza? A pronúncia foi boa? Vamos lá pro 4K. Aê, galera! Quem disse que não tem sexta-feira 3 em 4K? Temos! Lembrando que, recentemente, né? Saiu da pré-venda o parte 2, né? Que logo vai estar na coleção. E a Arrow lançou o remake em 4K, certo? Então, fiquem de olho. Tá aí, pessoal. Sexta-feira 13, né? Parte 1. O primeiro 4K da franquia, né? Com luva. Edição belíssima, né? Belíssima mesmo. Traz aqui, né? A mesma capa, né? E agora, a Paramount, ela não tá colocando mais Blu-ray, né? Só o disco 4K. Muito boa a restauração. Beleza? Não tem português, né? Porque a Paramount não lança mais filme, nem autoriza mais filmes em mídia física no Brasil. Então, o que você achar da Paramount, que não foi lançado por eles no Brasil... Hum... É golpe! Valeu, galera! Bom, galera, e pra lacrar o caixão, tacar o prego e lacrar o caixão, o box da Screen Factory, né? O sonho de todo colecionador brasileiro, né? Graças a Deus, eu tive a possibilidade, né? De ter esse box, né? Através de um conhecido do grupo, né? Que vendeu num preço muito bom. Trouxe pra mim até em Araraquara e eu tive que comprar, né? Não tinha como, né? Então tá aqui, pessoal, vendo... Aqui tem tudo, né? Vai do 1 ao Fred vs. Jason, né? Como vocês podem ver. Tem o Jason Vai Pro Inferno, Jason X, o Remake, Fred vs. Jason e dois discos de extras, né? Exclusivos desse box. Fiquem de olho, pessoal. Se sair a edição nacional, morde a língua, né? Não compre. Vai atrás desse box aqui. Se você gosta de mídia física, se você é fã dessa franquia, compre os produtos oficiais dela. Você vai estar contribuindo diretamente pra mais filmes, mais edições, né? Pra novas restaurações, pra novos produtos, sexta-feira 13. Ah, Oscar, eu queria ver detalhes do box do Shot Fracture. Olha aí no nosso canal que tem um vídeo exclusivo sobre esse box. Beleza, pessoal? Fica aí, feliz sexta-feira 13 pra todos. Bora lá curtir nossas redes sociais. Se inscreva no canal. Tamo junto. Fica de olho nas nossas redes sociais que vem live aí, hein? E vem uma live bombástica. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.